A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar Teatro de Mistério Que barato! O senhor é mesmo um fotógrafo legal, viu? Bacanas pampas. Não está arrependida de ter aceito o meu convite? Não. Confesso que quando o senhor se aproximou de mim lá na lanchonete, com esse papo de que era fotógrafo e queria que eu posasse, eu pensei que fosse papo furado. Mas mesmo assim resolveu aceitar o meu convite. É, isso aí. Eu estava mesmo de bobeira. Aí depois o seu aspecto impõe respeito. Convenceu-se então de que um senhor da minha idade não ia andar a casa de aventuras, não é? É, isso aí. Já acabamos? Não, não. Agora é que vai começar a parte mais importante de nosso trabalho. Você vai posar sem roupa para umas fotos avançadas. Avançadas? Legal. Eu posso tirar a roupa? Naturalmente. Então é para usar. Você tem um corpo muito bonito agora. Obrigada, senhora. Acho é. Ai, que barato. Estou pronto. E agora? Faremos as fotos lá no quarto. Venha comigo, meu bem. Que cama bacana. Deite-se, senhora. Eu vou amarrar seus pés e suas mãos para dar mais excitação às fotos. Morei. Eu já vi uns pôsteres de nu assim. As mãos assim. Presas à cabeceira da cama. Mais bem. Prontinho. Agora os pezinhos. Vai ficar magnífico. Está machucando? Não. No entanto, você agora está muito bem amarrada. Tente livrar-se só para ver. O senhor amarrou com vontade mesmo. Agora você não pode fugir. Espera aí. O que o senhor está fazendo? Para. Estou acariciando esse corpinho tão bonito. E agora eu vou beijar essa boquinha gostosa assim. Não gostou? Lugito. Me solta daqui já. Me solta que eu quero ir embora daqui. Me solta de uma vez. Você não passa de um canalha como tantos outros. Me solta. Me soltava? Daqui você não vai sair com vírgula, minha filha. Minha gata selvagem. Vou beijada uma vez mais. Enquanto isso, apertarei o seu pescoço assim. 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 Estou morto. Estou morto. Agora... Agora eu vou fazer uma bela fotografia para o meu coração. Uma fotografia a mais para a minha série de fotos avançadas. O teatro de mistério tem hoje em cartaz o original de Hélio do Soberal fotos avançadas. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência. Você, então, é irmã de Rosa Maria? Sou, sim. Eu vim à procura de minha irmã porque ela não deu mais notícias. Peguei um ônibus e resolvi vir até esta pensão onde ela mora. Eu era companheira de quarto de Rosa Maria. Meu nome é Eladir. Muito prazer, Eladir. Eu me chamo Maria Rosa. Sabe me dar alguma notícia de minha irmã? Não. Rosa Maria simplesmente sumiu assim, sem mais nem menos. Por isso escrevi para sua casa. Eu pensei que ela talvez tivesse viajado repentinamente sem avisar. Sua carta me deixou muito apreensiva. E agora estou ainda mais. Não é possível uma pessoa desaparecer assim, da noite para o dia, sem deixar nenhuma pista? As coisas delas estão todas aqui na pensão. Roupas, algum dinheiro, até mesmo umas joiazinhas das quais ela gostava muito. Você quer ver? Não. Não é preciso. O que tenho de fazer é procurar a polícia. Polícia? Mas para quê? Para que procure minha irmã. Você sabe onde fica a delegacia da Arquidmeyer? Sei. Se você quiser, posso levá-la até lá. Ah, quero sim, por favor. Então vamos agora. Estas horas, Rosa Maria pode estar nas mãos de alguém parado. Vamos depressa, por favor. E então, delegado? Nós vamos investigar, senhoritas, mas não lhes posso prometer nada de concreto. Desaparecem tantas moças aqui no Rio. Falta de juízo na maioria das vezes. Não, não, não. Mas Rosa Maria não era uma moça assim. Não tinha nem namorado. Quase nunca saía daqui mesmo do bairro. O senhor precisa dar um jeito de encontrá-la, seu delegado. Parei todo o possível. Em todo caso, eu as aconselho a aguardarem mais alguns dias. Mas... Pode ser que a moça dê sinal de vida, né? Eu tenho para mim que estão assustadas à toa. Isso é natural com o jovem de hoje. Conhece alguém, apaixona... Não, 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 senhor. Rosa Maria não era dessas, doutor. Eu conheço muito bem minha irmã. Eu sou companheira de quarto dela lá na pensão. Rosa Maria sempre se portou muito bem. Deve ter lhe acontecido alguma coisa. Tá certo. Fica registrado a queixa. Vamos ver o que é possível fazer. Tem agora que me dá licença? Ah, está bem, doutor. Obrigada por tudo, hein? Vamos embora, Eladir. Sim, vamos. Passe bem, doutor. Passe bem. Boa tarde, senhoritas. Vamos para a pensão? Não, não. Eu acho que esse delegado não vai resolver nada. E por isso eu vou tomar outra providência. O que é que você pretende fazer, Maria Rosa? Eu vou procurar um tal inspetor Santos do departamento de polícia judiciária. Vejo sempre notícias a respeito dos casos que ele resolve. Parece ser bom mesmo. Está bem. Então vamos ao departamento de polícia judiciária. Olha ali o ponto de ônibus. Vamos ver pra essa. Você é mesmo analfa, hein, Jorjão? Analfabeto por quê, hein? Onde já se viu escrever cavalo com K e cachorro com X no lugar de CH? Dá no mesmo, dá no mesmo. Com K ou com C a gente lê cavalo, Maria. Não é cavalo que a gente lê? É. Lá, isso é, né? Com X ou com CH a gente lê cachorro, não lê? Ah, meu Deus do céu. Se todo mundo pensasse como você, era uma zorra geral, federal, universal, né? Boa tarde, boa tarde. Com licença. Opa, lá vem mulher, logo duas. Estamos aí, mocidade. Olha os modos, Jorjão, que coisa horrível. Se concentre. As senhoritas desejam? Eu quero fazer uma queixa, ou melhor, eu quero falar com o inspetor santo. Ah, pode falar comigo que dá no mesmo, somos da mesma laia, tá? Que isso, nada disso, não é nada disso, não. Não, eu espero um instante que eu vou chamar o chefe, viu? Com licença. Modos, hein, Jorjão? Modos. Quer dizer que são irmãs uma da outra, é? Não, não. Primas? Também não, senhor. Mas são parentes por parte de Adão e Eva, né? A gente todos somos, né? Boa tarde, senhoritas. Boa tarde. Eu sou o inspetor Santos. Ah, boa tarde, inspetor. O senhor, por favor, precisa me ajudar a encontrar minha irmã que desapareceu. Ah, pode deixar. O chefe é bom, pacas. Daqui a dois dias a menina já vai entrar cantando aquela musiquinha assim. Apareceu a margarida. Ô, senhor, ô, Jorjão, o que é isso? Tem bancada, é chefe. Tem bancadeira para as moças aqui? Ah, sim. Bem feito, bem feito. Esse cara aí fica dizendo bobagem em vez de providenciar logo as cadeiras. Tá na mão. Olha a feirinha aqui, moça, bem maciazinha aí. Senta aí, santa aí. E digam o que aconteceu. Muito agradecido, inspetor. É o seguinte, porque não vê o senhor que Rosa Maria mora na mesma opção que eu? Somos colegas de quarto, sabe? Que felicidade, né? Uma colega de quarto é que eu estava mesmo precisando, sabe? Ô, Jorjão, você não tem a Zé, focada. O que é que há? Então, já vem você dizendo palavrão uma hora dessas. Zé foi na companheira de quarto, e se disser lá. É, inspetor. Senhor, vamos ao que serve, né? Conta-me tudo desde o começo. O que foi que aconteceu, afinal? E o que foi que sua irmã lhe disse na última carta que lhe mandou? Bom, Rosa Maria disse que ia trabalhar para um senhor muito distinto. Um fotógrafo que até lhe tinha adiantado algum dinheiro. Isso eu sei. E quem é esse senhor? Eu não sei. Você o conhece lá disso? Não, nunca o vi. Eu sei que ele tem um carro. Pois no dia em que Rosa Maria saiu de casa, me disse que ele estava esperando de carro na esquina. E a senhorita não viu o tal carro? É, só de longe. Era de noite. Um carro cor de pérola, se não me engano. Cor de pérola? E de que marca? Bom, isso eu não sei. Eu estava distante, mesmo que eu também não entendo muito de marca de automóveis, não é? E desde essa noite sua colega não regressou? Isso mesmo. Então eu resolvi escrever para a família dela em Minas. Foi por isso que Maria Rosa veio para cá. O senhor precisa me ajudar, inspetor. Deve ter acontecido alguma coisa grave com a minha irmã. Eu dei queixa na 23ª delegacia, mas eu acho que o delegado não se interessou muito. Pode deixar tudo por minha conta. Deixem seus nomes e endereço com a minha assistência e vão em paz. Tomaremos todas as providências. Espero que o senhor encontre minha irmã, inspetor. Ah, a gente contamos ela, moça. Deixa com a gente. É isso aí. É para isso que a gente somos agentes da polícia. Você também, Suzy. Não, não. Dois é demais, né? Desculpe, gente. Pois é, pessoal. Venham comigo, né? Eu vou anotar os nomes de tudo mais, viu? É, confesso que não levei muito a sério a conversa das duas moças, inspetor Santos. Sabe como é, né? Hoje em dia, essas garotas se metem com qualquer um que aparece. Vai ver, ela está numa boa por aí e nós nos preocupando à toa. Mas eu acho que a gente deve correr todos os motéis, é? É, não deixa de ser um ponto de partida. Mas Eladir falou num carro cor de pérola, delegado. Vai ser muito difícil localizar o tal carro. Não sabemos o número da placa, nem a marca do carro. Sabemos apenas que se trata de um carro cor de pérola. Convenhamos que é muito vago, né, inspetor? Existem outros casos de desaparecimentos de moças aqui da redondesa, delegado. Se existirem... Existem dois ou três, se não me engano. Bem, é fácil verificar. Um momentinho. Pois não. Aqui estão as fichas. São três. Desapareceram nos últimos quatro meses. Uma delas viciada em tóxico. E algum indício? Nenhum. Hum, vai ver que algum tarado matou as donas. Ou enterrou viva de cabeça pra baixo, né? Mas não encontramos os corpos. Em todo caso, ficaremos atentos para qualquer carro cor de pérola que seja localizado. É só um que podemos fazer, inspetor. Já será de grande ajuda. Obrigado pelas informações, delegado. De minha parte, se descobrir qualquer coisa, avisarei. E eu lhe agradeço. Estimo que você se tenha interessado pelo assunto. É, o caso está em boas mãos. Felicidades, hein? Obrigado. Bom, vamos, Jorjão. Faço bem, delegado. Faço bem. Alguma novidade, Jorjão? É, por enquanto nada, chefe. E o Jorjão? Ele não foi embora. Afinal, ele bora longe, né? Daqui a Guadalupe não é sopa, né? E o pior é que quando ele chega em casa, ainda tem que aturar a Zefa, né? Eu vou ligar para a atenção onde as moças moram. Depois podemos ir embora. Ele, por hoje, chega, né? Você tem o número do telefone delas? Ah, sim. Pode deixar que eu faça a ligação para o senhor, chefe. Tá bom. Alô? Aqui fala do departamento de polícia judiciária. Ah, sim. Descobriram alguma coisa? Eu vou chamar Maria Rosa. Ah, o chefe quer falar com ela, hein? Prontinho, chefe. Aí vem a irmã desaparecida. Ah, obrigado, senhor. Alô? Sou eu, inspetor. Maria Rosa. Encontrou minha irmã? Não, infelizmente ainda não. Mas estou telefonando para lhe dar um conselho. Pode dizer, inspetor. Tome muito cuidado, viu? Outras moças já desapareceram aí do seu bairro. Convê não se afastar muito de casa à noite e desacompanhar. Pode deixar, inspetor. Tomarei cuidado. Estou tão preocupada e apreensiva. Por favor, veja se localiza minha irmã. Faremos todo o possível. Qualquer coisa eu me comunico com você. Eu lhe ficarei muito agradecida, inspetor. Bem, já sabe, hein? Muito cuidado. Boa noite. Boa noite, inspetor. Agora podemos ir embora, Suzy. Não. Quer uma carona? Carona é coisa que se rejeita, chefe. Estamos aí, né, chefia? Você vai sair, Maria Rosa? Vou, vou até a lanchonete. Estou morrendo de fome. Esqueci de comprar biscoito com sanguídeo. Eu vou e volto logo, tá legal? Olha, veja lá, Maria Rosa. Você não disse que o inspetor a preveniu para não sair tarde e desacompanhada? Não saí pra longe. Mas aqui mesmo, na rua, a lanchonete fica na esquina, né? E a essa hora ainda tem muito movimento. Você é que sabe. Eu, por mim, vou me meter na cama agora mesmo. Estou doida pra acabar de ler o livro. Olha, não demore, hein? Não, é um pé lá e outro cá. Tchau. Dá licença? Posso me sentar aqui a seu lado? Pois não. Eu tiro a minha bolsa. Pronto. Muito obrigado. Eu não gosto de comer em pé. Estou fazendo um nestezinho rápido. A gente agora nem tem tempo para comer direito, não é mesmo? É verdade. A vida ainda é tão afobada. Principalmente aqui no Rio de Janeiro. A senhorita não é do Rio? Não. Eu sou de Nimes. Cheguei a toa. Ah. Mas como seu sanduíche? Eu estou atrapalhando, não é? Não, senhor. Parece tanto com rosa marinha. A senhorita tem alguma irmã aqui no Rio? Tenho. Aliás... Rosa Maria, por acaso? É. Isso mesmo. O senhor conhece minha irmã? Conhece? Sim. Conheço. Mas ela desapareceu. Está tão perto do padre. Rosa Maria não esperava causar preocupações. Mas eu não entendo. O senhor não sabe onde ela está, sabe? Sei nosso segredo. Promete ser descapa? Claro, sim. Claro que eu prometo. Mas... O senhor, por favor, onde está minha irmã? Em uma casa em Campo Grande. Há um subúrguio do Rio. Em sua casa? Nós nos conhecemos e nasceu um grande amor entre nós. Mas acontece que eu sou casado, se bem que esteja em via de me divorciar. Rosa Maria, então, resolveu ir para essa casa que eu tenho lá em Campo Grande. Ah, e ela está lá agora? Claro. Não sai de lá. Então eu preciso telefonar para o inspetor Santos, dizendo que localizei minha irmã. O senhor, me dá seu endereço, por favor. O endereço. Calma, calma. Vamos fazer uma coisa. Acabe seu lanche e venha comigo. Eu estou de casa. Assim poderá ver sua irmã e falar com ela. Lá de casa, então, você liga para esse inspetor, seu amigo. É aquele da polícia judiciária, não é? É. Está certo. Em boa hora, eu vim a esta lanchonete. Quando o senhor quiser, podemos ir. Deixa que eu pague a conta. É, garçã? Oi, irmão. Pague as contas, rapaz. Muito obrigada, hein? É um prazer. Afinal, você é quase minha cunhada. Aqui está o troco, doutor. Vamos. Sim. Estou a suas ordens. Vamos. O cara deixou o troco todo de gorjeira? Está bem com uma garota daquelas, hein? Aqui é o quarto. Ah, mas onde está a minha irmã? A casa parece deserta. Deserta como? Se nós dois estamos aqui. Mas o que é que há? Onde está a Rosa Maria? Infelizmente, sua irmãzinha não se encontra mais aqui. Pelo menos aqui dentro de casa. Mas você vai ficar aqui e fazer tudo quanto a demanda, está bem? Mas espera aí. Que história é essa? Um revólver? É de verdade? Sim, minha querida, de verdade. E se você não ficar muito quietinha e me obedecer em tudo, farei uso dele. Ninguém vai ouvir o tiro. Não, pelo amor de Deus, não me mate. O que é que o senhor quer de mim? Antes de mais nada, quero que você tire a roupa. A roupa. Depressa que não gosto de perder tempo. Dispa-se de uma vez ou eu... Sim, senhor, senhora. Não atire, por favor. Eu tiro a roupa, eu tiro. Ah. Não é assim. Muito bem. Agora, deite-se. Deite-se. Sim. Não, pronto. Está bem assim? Agora vou amarrar seus pés e suas mãos. Como se você estivesse crucificado. Assim. Não, não se mexa, nem tente fugir. Olha que eu tiro muito bem e também gosto de matar. Ai, por favor. Não vai fazer nada comigo, por favor. Pronto. Não se assuste. Eu não vou fazer nada demais. Vou fazer o mesmo que fiz com a sua irmãzinha. Vou beijá-la. Enquanto lhe dou novos beijos, eu vou apertando a sua garganta. Apertando. Mais um pouco. Assim. Assim. Pronto. Está linda depois de morda. Agora posso tirar mais uma bela fotografinha. E depois... Depois vai encerrar seu corpo no canteiro como fiz com as outras. Como fiz com sua irmã. Ela está no canteiro das rosas. E você, minha querida, ficará num canteiro de carros. Depois... Depois eu vou enviar uma lembrancinha para o tal Inspetor Santos. É aquele da polícia judiciária, não é? O que está me dizendo, senhorita? Pois é, inspetor. Maria Rosa saiu de casa ontem à noite... dizendo que até a lanchonete da esquina... e até agora não apareceu de volta. Mas ela saiu mesmo depois de receber o meu aviso? Mas que imprudência. É, disse que estava com fome, ia comer qualquer coisa. E, meu Deus, o que será que aconteceu a ela, coitada? Não conhece bem a cidade. Temo que tenha acontecido o pior. Ah, meu Deus. E agora? Volte para sua casa e aguarde notícias minhas. Irei fazer uma investigação na tal lanchonete. Talvez alguém de lá nos dê alguma informação. Volte para casa e deixe o resto por nossa conta. E aí, meu Deus. Ontem à noite, não é, doutor? Isso mesmo. Você viu a moça? Eu vi, sim, senhor. Ela saiu com um senhor muito distinto. Um senhor? E você viu que rumo tomaram? Tá. Eles entraram num carro branco que estava estacionado ali adiante. Branco. Não seria cor de pérola? É. Podia ser. Era de noite e eu vi apenas a porta. Eu não fui lá perto. E a moça saiu com sua linha que me espontânea vontade? Ou foi coagida? Não. Ela saiu conversando com o senhor. E eles pareciam amigas. Ela falava assim amistosamente. Ela até sorria. Uhum. Está bem. Você já me ajudou bastante, rapaz? Volte ao seu serviço. Muito obrigado, hein? Ah, não tem de que, não. Eu sempre dou uma colher de chá à polícia, não? Aqui tem coisa. A garota era bem bonita. E o coroa parecia ter grana. Vai ver que... Deixa pra lá. Poxa vida, mas parece impossível, hein, chefe? Até agora nem sinal da moça nem da irmã. Ela desapareceu ontem, não foi? Ela saiu de casa na noite diante de ontem, Suzy. Saiu e não voltou. E o tal garçom disse que ela saiu com um homem distinto, né? Pois foi. E conversavam amigavelmente. Ah, é verdade. O que foi? Chegou este interlocos para o senhor. Deixa eu ver. Mas... É uma fotografia? Hã? Oh, santo Deus. Veja, Suzy. Veja. Moça. É da tal moça. A Maria Rosa. Nua e amarrada a uma cama. Parece que ela está... Não há esta dúvida de que está morta, Suzy. Nossa. Morreu com os olhos abertos. E o assassino ainda se atreveu a me mandar este retrato. Vejamos onde foi posto. Correio. É um certo da cidade. Vamos mandar o envelope para a Felice. Talvez descubram alguma coisa que nos forneça uma pista. Agora eu tenho que encontrar o homem de qualquer maneira. Eu não gosto de ser desafiado. Eu tenho uma ideia, chefe. Qual é? Eu vou me oferecer como modelo fotográfico. É, porque assim talvez encontre o tarado, né? Que tal? Eu nunca tirei retrato desse jeito. Não, não, não. Eu acho que é um frio, poço. Não podemos facilitar. Trata-se de um assassino desalmado, Suzy. Não, não. Nada disso. Eu vou seguir a pista do carro cor de perna. Não deve haver muitos dessa cor. Um deles há de pertencer ao assassino. É, eu vou agora mesmo procurar o serviço de trânsito. Isso não fica assim, não. O teatro de mistério está apresentando a história de Hélio do Soberal, Fotos Avançadas. Está dando a maior mão de obra, né, chefe? Se está, nestes três dias já visitamos os proprietários de vários carros por de perna, sem localizar o assassino. É, mas eu não desisto assim facilmente. Ainda faltam alguns da lista. O pior é que a gente viemos para Campo Grande. Essa não jura e vão, né? A gente viemos. Bom, não podemos desprezar nenhuma pista, Jorjão. Perseverança acima de tudo. É. Parece que estamos chegando. Veja a numeração. É, isso aí, chefe. Parece que tem aquela casa lá, cercada de jardim. Vamos soltar aqui. Uhum. É, o número é esse mesmo. Uma casa retirada, caindo aos pedaços. Vamos bater palmas. Quem é? Bom dia, cavaleiro. Ah, bom dia. Senhores desejam... O senhor é proprietário de um carro cor de pérola. Não é? Sim, sou. Por quê? Não atropelei ninguém, não, senhor. Eu sou o inspetor Santos, do departamento de polícia judiciária. Estou fazendo uma investigação de rotina. Eu compreendo. Mas eu não sei o que possa ter o meu carro com o seu caso. Sou um funcionário aposentado e vivo a maior parte do tempo aqui em minha casa. Minhas flores, minhas plantas. Aliás, é meu passatempo favorito. Veja, meu jardim. Não está bonito? Agora mesmo acabei de abrir um novo canteiro. Vou plantar begonhas. É, chefe. Tem uma pá de flor bacana. Pá de rosas, cravos, ofensas. O senhor parece que é boa mão para a planta, não é, doutor? Modéstia a parte eu tenho mesmo. Mas entre, por favor. Vamos entrando. Não repare na falta de conforto. Com licença. Por favor, por aqui. Não repare. Eu moro só e eu mesmo cuido de tudo. Sua casa é muito bem cuidada. Tem arrumadinha. De fora a gente se vê. É um Disney? É, podem ver tudo. Não façam se ele mora. Ali é o quarto. Eu tenho cama de casal, mas sou viúva. Uhum. Bacana a cama, hein, chefe? A coxa também. Um quarto desse até dá gosto de a gente dormir. A lâmpada é de cor, né? É mania a mim, sabe? É lâmpada verde aqui no quarto. Azul lá na sala. Branca na cozinha. Vermelha no banheiro. Estou vendo que o senhor gosta de... variar a iluminação dos cômodos. É, coisas de velho aposentado. Bom, não tomaremos mais o seu tempo. O carro nós temos lá fora. Quer ver mais de perto? Eu vou apoiar o senhor. Não, 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 não é preciso. Não é? O senhor... Mas mesmo o seu nome? Dilermando, o seu criado. Dilermando da Silva. Ô, senhor Dilermando. Nós me agradecemos a gentilha corrida... e não o incomodaremos mais. Vamos embora, senhor. Pra já, simbora, chefe. Mais um tempo compreendido, né? Faça bem, senhor Dilermando. E mais uma vez, muito obrigado. Faça bem, faça bem. Eu lamento ter nos desapontado. Sim, vão embora. Que o diabo os leve. Quanto a mim, volto a cuidar de meus preciosos canteiros. Bom dia, chefe. Bom dia, Sus. Alguma novidade? Nenhuma. Ah, é que tem uma coisa, sabe? Me desculpe, chefe, mas é que eu... O que você fez? Botei um anúncio no jornal... me oferecendo como modelo... para fotografias avançadas. Veja só que bacana que é, chefe. Olha bem. Meu Deus. Moça independente, recém-chegada no interior... oferece como modelo para fotos avançadas. É. Máximo sigilo. Carta pela portaria deste jornal. Suza. Suza, você tá louca? O quê? Não sabe o perigo que isso significa? Ah, perigo para o cara, chefe. Ah, se eu pego ele de jeito... Isso, e ele pega você de jeito. Sabe o que acontece? Ah. Você vai ser assassinada. Só isso. Vai morrer de olhos abertos. Chefe, eu estou querendo ajudar só. Bom, agora já está feito, né? Não quero que o senhor me perdoe só mais nada. É, tem razão, está feito. Pois é. Mas nesse caso, você precisa arranjar um apartamento discreto. De preferência na zona norte, perto do meio. Não, o apartamento eu arranjei com o conhecido que tem imóveis para alugar por temporadas. Ah, é? É, mas arranjei na zona sul, que é assim, mais distinto. Dá uma pinta assim de... De... Como é que eu vou dizer? De... De que, Suza? Uma pinta de zona sul, chefe. Não é uma boa. Está bem, está bem. Vamos aguardar as respostas ao seu anúncio. Quem sabe, né? Pode ser que dê certo. Troca. Uma porção de cartas com gozação. Bom, eu só separei duas que se apresentam. Este cara aqui é um fotógrafo profissional e quer pagar muito pouco. Não, não deve ser ele, não. Bom, este outro aqui mandou um número de telefone e pediu que eu ligasse às 20 horas. É. Ih, já está mesmo na hora, né? Deixa eu ver o relógio. É, são oito e cinco. Eu quero falar com o Sr. Jeremias. Oh, senhorita, Suzy? Eu mesma. Como é? O senhor está interessado nas fotos? Muitíssimo. A senhorita chegou mesmo a calhar. Qual é o seu endereço? Eu moro aqui na rua Belfor Roxo. É, estou anotando. Qual é o número? Mil cento e quatro. O apartamento é trinta e dois. É um conjugado. Hum, muito bem. Provavelmente amanhã ou depois eu entro em contato com a senhorita e vamos começar a trabalhar. Ah, obrigada, hein? Eu estou mesmo precisando descolar uma graninha aí. Pois não, se arrependerá de trabalhar para mim. Eu pago muito bem os meus modelos. E dou muitas legalidades. O senhor é dos meus. Boa noite. Aguarde meu chamado. E não comente nada com ninguém. Boa noite. Estarei esperando, hein? Lógico que eu não vou dizer nada a ninguém. Eu preciso zelar pela minha moral. Tchau. É, eu acho que é o cara. Amanhã de manhã eu vou dar o serviço ao chefe. Desta vez estamos na pista certa. Descobri de onde é o número do telefone. O que você falou com esse camarada sozinho. E de onde é, chefe? Na lanchonete que fica perto da tensão onde aquelas moças moraram. Na lanchonete? É. Ah, então vamos lá, moça. Não, 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 não. Você fica aqui. Eu vou com o Jorjão. Pode haver alguma encrenca. Ah, já sei. É encrenca com o Jorjão. Tá bom, eu fico, mas sob protesto. Você já deu uma colaboração bastante importante para a solução do caso, Suzy. Agora é a vez do Jorjão. Onde é que ele está? Ah, quando é que ele está? Lá fora com o programa das corridas na mão, marcando duplas e acumuladas. Mania de apostar em corridas. Mas é, e quando perde, a Zefa chupa o olho dele em casa, chefe. Mas quando ganha... Vai dizer a ele que vamos sair agora mesmo. Temos uma boa pista. Bem, eu não sei ao certo, né? Como é que é, cara? Tu sabe ou não sabe? Dá logo que você vê. É, Jorjão, espere. Vamos com calma. Você viu o homem ontem, não viu? Eu vi, né? Ele estava aqui perto do telefone esperando a chamada. Eu não usava óculos escuros. Óculos escuros? Então é o bandido, chefe. Que polícia é essa, Jorjão? Só porque usa óculos escuros, o homem é bandido? Claro, chefe. O senhor não reparou ainda, não? Toda vez que sai retrato de assassino no jornal, assassino mais ou menos bem, não é? Ele está de óculos escuros. É para disfarçar a tisionomia. Dá uma pinta de galã global, né, chefe? Você sabe dizer se era o mesmo homem que saiu daqui com aquela moça que desapareceu? Bem, é... É, podia ser, né? Isso eu não reparei bem, mas podia ser, sim, senhor. Só que da outra vez, ele estava sem óculos. E depois de receber o telefonema ontem à noite, você viu se ele tomou algum carro? Não, não vi, não. Eu não saí daqui de trás do balcão. Marcou bobeira, cara. Marcou bobeira, tá vendo? É a tal história, é a tal história. Às vezes, por uma coisa sem importância, todo mundo para de trabalhar e vai para o meio da rua. Agora, quando a gente está atrás de um tarado assassino, você fica aí feito um palhão atrás do balcão. Tá errado, tá errado. Devia ter saído atrás do homem, cara. E eu lá podia adivinhar. Não me responda, não, não me responda, não. A obrigação, como bom cidadão, era adivinhar. Ora, é, mas que falta de cooperação. Isso devia ser considerado crime contra a sociedade. Vamos embora, Josão. Está na hora de encerrar o expediente. É, tá. Suzy deve estar louca para ir para o tal apartamento. Vê se há novidades. Calou, Departamento de Polícia Judiciária. Sou eu, chefe. A sua... Ô, Suzy. Então, alguma novidade? Tomara que sim, hein? Ah, eu estou chegando em minha casa nova agora, né, chefe? É. Eu liguei para o seu apartamento e, como o senhor não estava, pensei que estivesse ficando aí no escritório, né? É, eu estava lendo os relatórios e perdi a noção das horas, mas já estou de saída. Nada de novo, minha filha? Nada, chefe. Não pintou mais nenhuma carta lá na portaria do jornal e nem o cara ligou. Vamos ter que esperar, né? O apartamento que você arranjou tem um telefone, né, Suzy? Claro, chefe. Todo mobilado, com televisão, geladeira e telefônica é o principal. É. A maior mordomia, chefe. O meu amigo é muito bacana. É, mas a mordomia vai acabar. Logo que o caso estiver resolvido, você entrega o apartamento, né? É, claro, né? O cara me cedeu de graça para ajudar, né, chefe? Vai ser bacana, espamba. Bom, boa noite, Suzy. Amanhã nos vemos aqui. Até amanhã, chefe. E tome cuidado. Não saia sozinha por aí à noite. Lembre-se do que aconteceu a Maria Rosa e a Rosa Maria. Veja comigo, chefe. Eu já sou grandinha e sei cuidar muito bem de mim mesmo. Boa noite. Até amanhã. É, vamos ver se o cara liga para mim amanhã. Ih, poxa vida, estou sem cigarro. Essa não. E coisa, vou ter que ir no boteco da esquina comprar. Eu sempre fumo um cigarrinho ou outro durante a noite, né? Mania do vício, bem feito. Bom, o remédio é descer e comprar. Bom, felizmente não estou no meia, graças a Deus. Ainda bem que aqui neste mesmo quarteirão tem um bar. Ih, meu Deus. É, eu vou comprar logo dois maços para não ter que ir comprar amanhã, né? Assim já fica dois. Boa noite. Boa noite. Por favor, dois maços do Maiorais. É o que eu fumo. King size, hein? Já vai, um momentinho. Não é não. Boa noite, senhorita. Ah, ah, boa noite. Seu nome é Suzy, né? É, sim. Esse é o meu nome, sim. O que é que é? Qual é a sua? Muito prazer. Eu sou Jeremias, o fotógrafo. Ah, o senhor... O cigarro. Ah, 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 obrigado, viu? O dinheiro está aí, ó. Trocado, com aumento e tudo, viu? Eu quero dar duas palavrinhas com você, Suzy. Olha aqui, meu senhor. Já é tarde, né? Amanhã o senhor me procura. Tenho uma arma contada para você, garota. Trate de me obedecer. Veja, embaixo da capa tem um revólver. Gosto muito de atirar aqui na rua. Chega de conversa. Entre nesse carro aí, pronto? Pega no máximo o sigilo. É, assim, está bem, né? Um carro cor de perla. O senhor é... Não interessa quem eu seja. Pronto. Eu fiz tudo que o senhor mandou. Isso mesmo. Chegue pra lá. Ai, meu Deus. Trate de ficar quietinha, tá legal? É. Espera aí. Para onde é que o senhor está me levando, hein? Onde é que o senhor está indo? Para meu ateliê fotográfico. Hã? Em Campo Grande. Você vai gostar do meu jato. Hum, mesmo esta dúvida. Contrei o tarado. O melhor tarado me encontrou. E agora, meu Deus. E agora. Eu já ia para casa quando recebi seu chamado, obrigado. O que é que há? É, apareceram os documentos de três das moças desaparecidas, inspetor. Veja aqui. Podemos identificá-las pelos retratinhos. É verdade. E onde foram encontrados esses documentos? Atirados no Monturo, lá na Avenida Santa Cruz. Isso é mal. Quase que dá a certeza de que as duas foram assassinadas. É o que eu também penso, inspetor. Estamos lidando com um tarado especializado em atrair e matar moças vindas do interior e que não tenham família no Rio de Janeiro. Precisamos dar um fim nisto. Mas eu já tenho uma boa pista, delegado. Garanto-lhe que no máximo dentro de três dias eu prendo o homem. É, espero que sim. Bom, agora eu vou para casa. Eu preciso descansar um pouco. Não é assim. Boa noite, meu caro inspetor. Boa noite. Durma bem e amanhã tenha sorte na procura do assassino. Esses são os meus votos. Estranho. O senhor se disse que já ia dormir? Então o telefone está chamando e ninguém atende-se. O que terá acontecido? Paciência. Ela sabe se cuidar. Ai, ai, ai. Esta fotografia da moça assassinada na cama tem alguma coisa que prende a minha atenção. Esta cama de ferro. Onde foi que eu já vi uma cama de ferro igual a esta? E com um dos tubos arranhados. Eu tenho certeza de que já vi uma cama assim. Mas onde? Onde? Consigo me lembrar. Gostou do jantar? Que lhe ofereci, Suzy. Ué, eu não estava com fome. Compreendo. Mas agora vamos passar a um programa muito mais interessante. O que vai fazer comigo, bandido? Você não sabe com quem está falando, viu? Vou lhe mostrar a minha bela coleção de fotografias avançadas. Não me interessa ver essas porcarias. Aqui tem um álbum à sua frente. Pode abrir. Você vai gostar. Você vai gostar. Várias moças amarradas a uma cama estão mortas. Sim. É assim que gosto de fotografá-las. Despidas e mortas. E agora chegou a sua vez. O que? Venha comigo, Suzy. Não, não, não. O senhor não... Vamos com isso de uma vez. Venha. Já estou ficando esse cato. Venha. Trate de tirar o vestido. Depressa. Depressa. O que? Eu não vou fazer uma coisa dessa. Nem de jeito nenhum. Prefere então levar um tiro agora mesmo? Pois muito bem. Não, 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 não. Não atirem não, por favor. Eu tiro a roupa. Eu tiro tudo. Pronto. Ah, sim, é veneno. Vamos de pressinha. Estou ansioso. Pronto. Olha, mas você vai se arrepender por isso, viu? Sabe quem sou eu? Seu nome é Suzy. Um bonito nome. Isso basta para me deixar satisfeito. Pois fique sabendo que eu sou assistente do inspetor Santos do Departamento de Polícia Judiciária. Aquele anúncio foi uma armadilha para apanhá-los. E você caiu como um patinho. Ah, sim. É. Pois você vai se arrepender de ter entrado nessa brincadeira. Desce ali. Depressa. Desce mesmo. Vamos. Vamos. Melhor eu obedecer. Melhor você, senhora. Que situação. É a primeira vez que eu faço isso na marra. Agora vou amarrá-la de tal como fiz com as outras. Assim. E assim não? Meu braço. Devagar. Quietinha. Quietinha. Assim. Amar as mãos. Os pés. Assim. Que lindo. Agora vamos bater as fotografias artísticas. fotos avançadas. Não é, Suzy? Agora, para o outro ar. Pronto. Tudo bem? Agora, agora vem a parte mais importante do trabalho. A parte final. Antes de mais nada, um beijo. Não se atreva. Me deixa. Não. E com as mãos, não vou apertar seu lindo pescoço enquanto lhe dou mais beijos. Suzy, santo Deus. Não é vergonha não, Suzy. Nesses trajes. Não é melhor sem traje nenhuma. Agora, que deixe de conversa e desamarre. Tire-me daqui. Joga um lençol em cima de mim, depressa. Não fica aí parado, seu idiota. Vocês me encontraram, hein? É, eu me lembrei de onde tinha visto esta cama de ferro. Ele correu para o banheiro. Foi baixo da faixa. Não adianta. Eu sei que aí não tem saída. Basculante, é estreito demais. E você não vai poder fugir. Seus crimes terminaram. Quando aqui estive de visita, não vi material fotográfico nesta casa. Mas reparei que a lâmpada do banheiro era vermelha. E aí no banheiro, você faz todas as suas regulações. Felizmente, cheguei a tempo. Ai, meu Deus. Ai, que chefe, chefinho. Prontinho, chefe. Já estou vestida. Mas que fechame, chefe. É que eu ponho a porta abaixo, chefe. É só dar uma cabeçada. Não, não é preciso. Aqui estou, senhores. Eu matei aquelas moças. Gosto de fotografá-las nuas e depois de mortas. E mato como o hotel uma toda estêmora. Com um beijo e estrangulado. Eu gosto de ver a morte nos olhos de minhas vítimas. Gosto de sentir o estertor. Todas as mulheres deviam morrer assim. Minha esposa me enganava. O que fez do corpo de suas vítimas? Estão todas enterradas em meu jardim. Na cova de cada uma fiz um belo canteiro de flores. Canteiro de rosas, de cravos, de margarines. Vários canteiros. Várias covas. É, mas agora vai pagar por tudo isso, cara. Você agora... Eu... Eu mesmo me castiguei. Ah, tomei um vaso de ácido. O senhor deve conhecer isso. Hidroquinona e potássia cáustica. São venenos usados nas revelações? Sim. Nossa. Está morto, hein, chefe? Ou será que não? Ele castigou-se com suas próprias mãos. O ácido queimou por dentro. Bom, eu posso chamar os peritos para localizarem os corpos, chefe? Claro, senhor, claro. Bem, o caso está encerrado para nós. Agora é com a polícia da 23ª DP. Ah, e de outra vez, vê se não dá um vexame desse. Até parece aquela dona da música, né? Que música, Jorjão? Pela dona do segundo andar. Pela dona do segundo andar. Vá para o diabo que o carregue, tá? Esta casa não tem segundo andar, Jorjão. Ah, mesmo assim, você estava pela dona. Vamos chamar também uma ambulância. Pode ser que o camarada tenha salvação. Mas se morrer, não se perde grande coisa. É, não, não. Não se perde grande coisa. O teatro de mistério acabou de apresentar o original de Hélio do Soveral, fotos avançadas. Estiveram em cena os seguintes artistas. Mara Lise, vivendo os papéis de Rosa Maria e Maria Rosa. Carlos Leão foi Jeremias. Amélia Ferreira, Eladir. Geraldo Cruz, Garçom. Wilson Marcos, o delegado. Lourdes Santana, Suzy. José Valuzzi, Jorjão. Domício Costa, como sempre, no papel de inspetor Santos. Locutor, Aurélio Andrade. Contra-regra, Jorge Moreira. Operador, Valdomiro Santos. Sonoplasta, José Marques. Ensaio e direção de Rádio Teatro, Domício Costa. Na próxima semana, neste mesmo horário, voltaremos a apresentar mais um Teatro de Mistério. Agradecimentos 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 a apresentar mais um Teatro de Mistério. A CIDADE NO BRASIL